Augusto Nunes, diga Augusto. Bom, o Bolsonaro está debilitado, segundo o Gilmar Mendes. Imagine se estivesse fortalecido, né? Ele é aclamado por onde passa. O Gilmar Mendes não pode passear nem em Portugal. Tem aqueles vídeos mostrando a popularidade dele em Portugal. Ele aparece na rua e é perseguido. Bom, a tensão só será abrandada quando o Supremo começar a cumprir a Constituição. Só. Apenas isso. É o Supremo o responsável pela insegurança jurídica do Brasil. Hoje é o Supremo que todo dia submete a Constituição a uma sessão de tortura nem selvagem. Sessão selvagem, todo dia. Como eles fizeram nesse julgamento. Tentam fazer nesse caso. Pois bem, o decreto, eles dizem que vão examinar se o decreto é constitucional? É claro que é. Claro que é. Basta ler. A Constituição agora inconstitucional é a prisão de um deputado que se valeu do direito de emitir quaisquer opiniões. Como lembrou a Cris. É isso aí. Inconstitucional é o ministro se transformar, simultaneamente, em vítima e julgador de um crime que não ocorreu. Isso é inconstitucional. Inconstitucional é o Supremo agir como cabo eleitoral de um candidato. Então, desta vez, isso que é a Cris. É uma possibilidade muito próxima. O Ives Gandra explica ali, tranquilo. Se houver, se eles ousarem declararem inconstitucional o indulto que é constitucional, haverá uma crise, um impasse institucional que, segundo o artigo 112, é decidido pelas forças armadas. Simples assim. Então, se houver esse tipo de intervenção, a culpa é de quem? É do Supremo, que novamente terá considerado inconstitucional o que não é. Portanto, é o Supremo que agirá de modo inconstitucional. Simples assim.